O assalto aconteceu por volta de 7h36 da noite, exatamente neste ponto aqui, Avenida T com Rua 69, no bairro José Walter. Agora o estabelecimento já está fechado, principalmente porque não teve mais nenhuma condição de trabalhar depois desse susto em que as pessoas que estavam nesse estabelecimento tomaram. Toda a ação foi gravada por câmera de segurança do próprio estabelecimento, que estava localizada bem em cima do caixa, onde uma mulher fazia o atendimento dos clientes, recebia os pagamentos, fazia também o atendimento dos clientes. A gente percebe que a movimentação a partir desse vídeo é muito pequena no momento em que esses dois criminosos chegaram no local. Dois rapazes, precisamente, um de blusa roxa e outro de blusa mais clara, bege. Ele também está de boné e os dois usam máscara. Eles chegam no local exatamente no momento em que uma cliente acaba de deixar a padaria. Um deles, o de boné, vai direto abordar a mulher no caixa e aponta e levanta a blusa onde mostra uma arma. Dá para ver no vídeo. O outro fica observando a movimentação para ver se ninguém chega no local. Ele pede com muita veemência aí o dinheiro, a mulher vai retirando tudo do caixa. Em algum momento, ele retira a arma do short e começa a apontar para a mulher e pede mais dinheiro e mais dinheiro. O outro, que está de blusa roxa, acaba também retirando o monitor do computador que faz ali a contabilidade do estabelecimento. Então, ele retira o monitor, retira o computador e também foge do local juntamente com o homem que leva todo o dinheiro. Essa ação, como eu disse, foi rápida. Começou por volta de 7h36, que é o horário em que aponta aí na Câmara de Segurança. 7h38, esses homens já haviam deixado o local. A gente não sabe, não dá para ver no vídeo, se eles chegam de moto e deixam do lado de fora e entram a pé, ou se realmente fizeram toda a ação a pé e fugiram do local. Dá a impressão também que no finalzinho do vídeo, ele ainda tenta abordar um cliente que chega no local, mas em seguida fogem. E esse homem, por fim, aparece para também comprar alguma mercadoria na padaria, quando é avisado que o local acabou de ser assaltado. Cenas como essa têm sido comuns a gente mostrar aqui nos noticiários, justamente porque os criminosos aproveitam essa movimentação mais reduzida, alguns estabelecimentos fechados, para agir. Sempre estão com máscaras, sempre chegam já pedindo dinheiro do caixa, aproveitando esses estabelecimentos de serviços essenciais para fazer essas ações criminosas.